Música Os casos de dengue no município de Cubatão dispararam nesse ano. Para você ter uma ideia, de janeiro até o dia 25 de junho, mais de 500 pessoas foram infectadas com a doença. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou ao lado da Rosângela Chade, que é chefe de controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão. Olá, tudo bom, Rosângela? O que se deve a esse aumento? Olá, esse aumento se dá a sazonalidade, né? E é o período de chuvas. Nós estamos com uma intensificação nas chuvas e no calor. Vejam, ontem choveu e hoje já está esse solzinho gostoso. Então, é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E o que a Prefeitura está fazendo para combater o Aedes aegypti? Mesmo em tempos de Covid, os nossos agentes de endemias não pararam as visitas. A gente continua visitando e realizando os bloqueios em casos de suspeita ou confirmação da doença. Então, é importante que o morador abra a residência. Em cada 10 residências visitadas, apenas 4 abrem as portas, as outras 6 permanecem fechadas. É um número muito alto. E as pessoas, como que elas podem identificar um agente? Afinal de contas, hoje também tem problema de segurança pública em todo o Brasil. Como é que a pessoa pode identificar, com certeza, que é um agente da Prefeitura e que vai combater o mosquito da dengue? Inicialmente, o agente está uniformizado com a camiseta oficial do programa e o crachá. Caso o morador ainda tenha alguma dúvida, ele pode ligar aqui no Serviço de Controle de Zoonoses, no telefone 3361-2166 e passar o nome completo do agente e confirmar se é um agente público, um agente de endemias ou não. Além do agente público, as pessoas também têm que fazer a parte dela. O que as pessoas devem fazer para também combater o mosquito da dengue? Exatamente. A responsabilidade do combate à dengue é de todos. Todos os dias, após chuvas, todos os dias, separar 10 minutinhos do seu dia para olhar a quintal, não deixar brinquedos espalhados, verificar ralos, pneus, pratos de planta, bandeja de geladeira. É aquela liçãozinha básica de sempre, mas observar nada. Tudo que pode acumular água precisa ser eliminado. Caso a pessoa queira fazer alguma denúncia ou também resolver algum esclarecimento em relação à doença, tem algum número de telefone além do que você já havia citado? Tem sim. Se tiver alguma denúncia para ser feita, alguma reclamação ou até elogio pelo trabalho, basta ligar no 3372-4132, que é o telefone da Ouvidoria Municipal de Saúde.